Primeira dose, segunda dose, arregaçem as mangas e venham se vacinar. E você, Bozo, vacinou? A minha mãe sim, Bibi, mas eu tô cagado de medo. O que que tem nessas vacinas? Bozo, não seja palhaço. Essas vacinas foram aprovadas pelos maiores especialistas, a FDA americana. Milhões já foram vacinados e ninguém morreu, todos imunizados. Elas mudam o DNA pra virar bicho? Vai que eu viro um jacaré. E qual te transformou num jumento? O objetivo dessa vacina é combater o vírus como qualquer vacina que aumenta a nossa expectativa de vida. Eu recebi umas correntes do grupo do WhatsApp e agora tenho mais perguntas do que respostas. Vou postar no Facebook e tal, ok? Mais um salvador da pátria. Capitão Cloroquina. Por que quer me convencer? Por que quer vacinar todo mundo? E o Lula? Ele quer botar um chip na gente? Quer nos vigiar, Bibi? E a Cloroquina? Para com as fake news. A gente quer que as infecções caiam para retornarmos para a vida normal. Ok, mas eu sou jovem e nem pego corona. Essa bosta pega em todo mundo, c***. A vacina é a melhor forma de proteger os seus pais, os seus amigos, os seus parentes, retoma a economia e controla a inflação. Mas a inflação nem tá tão ruim assim. Israel será o primeiro país a sair da crise do corona. Isso graças às milhões de vacinas que compramos, por trabalharmos ao invés de ficar criando picuinha como imbecis, e graças aos profissionais de saúde e também a todos que irão se vacinar. Em breve retornaremos à vida normal. E não acredite nesses palhaços. Vacine-se quando for sua vez, igual ele fez com a mãe dele. Mas não foi com a vacina, tá ok? Bozo vai se f***er. Eu vacino. Mua.